Marcos Pazza ao Vivo Vai que vai! Baneira que me larga pela sala E essa gaita quase fala nesse fole que se vai e vem Vai que vai, vem que vem dançando Com meu bem Baneira que me larga pela sala E essa gaita quase fala nesse fole que se vai e vem Vai que vai, vem que vem dançando Com meu bem Mas olha o tipo do gaiteiro acordou e ar Animando esse treveiro sem parar Nesse toque madrugueiro eu vou dançar Com a China mais bonita do lugar Mas olha o tipo do gaiteiro acordou e ar Animando esse treveiro sem parar Nesse toque madrugueiro eu vou dançar Com a China mais bonita do lugar Eu te pego, eu te largo, eu te largo, eu te pego a noite inteira Não sossego, eu quero só saracocha Agarrado na cintura dessa China que me agrada Travessa a madrugada até o dia clarear Eu te pego, eu te largo, eu te largo, eu te pego a noite inteira Não sossego, eu quero só saracocha Agarrado na cintura dessa China que me agrada Travessa a madrugada até o dia clarear Paneira que me larga pela sala E essa gaita quase fala Nesse fole que cê vai e vem Vai que vai, vem que vem Dançando com meu bem Paneira que me larga pela sala E essa gaita quase fala Nesse fole que cê vai e vem Vai que vai, vem que vem Dançando com meu bem Mas olha o tipo do gaiteiro a cor cobiar Animando esse entreveiro sem parar Nesse toque madrugueiro eu vou dançar Com a China mais bonita do lugar Mas olha o tipo do gaiteiro a cor cobiar Animando esse entreveiro sem parar Nesse toque madrugueiro eu vou dançar Com a China mais bonita do lugar Eu te pego, eu te largo, eu te largo Eu te pego a noite inteira Não sou cego, quero só saracocha Agarrado na cintura dessa China que me agrada Atravessa a madrugada até o dia clarear Eu te pego, eu te largo, eu te largo Eu te pego a noite inteira Não sou cego, quero só saracocha Agarrado na cintura dessa China que me agrada Atravessa a madrugada até o dia clarear E aí